É incrível, incrível estar na praia, no Rio de Janeiro. Eu morava em Copacabana quando eu comecei a surfar. E estar aqui assistindo meu filme, Voltando para a Terra Roupa, é quase um pouco surreal com a minha família. Não tenho muitos desses momentos na minha vida. Eu vivo viajando o mundo, moro fora do Brasil. E é muito bom poder trazer meu trabalho de volta para a minha terra, para o lugar onde eu aprendi a surfar, e eu amo tanto. Enfim, poder mostrar o que eu estou fazendo. E o Rock Spirit, dois dias de filmes, não só o seu, que foi extremamente radical, mas que a gente viu o arpinismo, a gente viu o bike. O que você achou do festival? Achei incrível você poder estar ao ar livre, assistindo documentários com esse nível de qualidade, a tela maravilhosa, com um som maravilhoso, de graça. Isso não existe no Brasil muito. Eu acho que isso tem que ser... tem que crescer, tem que ser incentivado. Show. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto